Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. Eu tenho um recado muito especial para você nesta sexta-feira. Quero falar de qualidade de vida, viu? Gente, qualidade de vida começa com uma boa noite de sono, é claro, né? E o colchão Oriental Medic é uma usina de saúde, viu? Esse colchão aqui, gente, ele previne câimbras, varizes, dormências e ainda dores pelo corpo. Não para por aí, viu? Ele também contribui para a melhora da circulação sanguínea, combate artrite, artrose e osteoporose. E tudo isso porque ele tem um efeito anti-inflamatório, viu? E esse colchão também vai alinhar a sua coluna quando você deitar para dormir, e vai prevenir, então, dores no nervo ciático. Ai, não é só no nervo ciático, não. Ele vai prevenir também hérnia de disco e bico de papagaio, viu? E já a vibromassagem, ela vai desatrofiar os nervos, vai relaxar a sua musculatura e também aliviar as tensões aí do dia a dia que as pessoas tanto reclamam, né? E tem mais, viu? Ele tem garantia, sim, porque ele é certificado pelo Inmetro. Então, tem garantia de qualidade. Não sofra mais, viu? Ligue agora mesmo, o telefone é o 0800-038-2000. Gente, é direto da fábrica. Então, você vai ligar neste número, vai agendar uma visita sem compromisso, né? E vai aproveitar a promoção. Tem promoção, viu? Comprando hoje esse colchão, né? O colchão Oriental Médio, que você vai ganhar na hora uma linda cama box. Não é sorteio, nada disso. Comprou o colchão, levou a cama box, viu? E tem condições especiais ainda para aposentados e pensionistas. Então, você que é aposentado, você que é pensionista, liga lá agora mesmo para saber qual é essa oferta, qual é essa promoção especial. Colchão Oriental Médic, nossa especialidade, claro, é cuidar do seu sono, viu? Então, ligue agora. 0800-038-2000. Anote aí. 0800-038-2000. É o telefone, né? Para você ter qualidade de vida dormindo. E olha só, no último bloco nós falávamos sobre a diversidade, né? Das atividades circenses, também os benefícios, né? Para a saúde das pessoas que praticam essa arte, né? E o nosso apresentador e também repórter, João Eugênio, ele vai mostrar agora para a gente, né? Se essa é mesmo uma atividade para todos os públicos. Será que é ou não? Será que criança também pode participar? Bom, João Eugênio, então conta para a gente. Então, Círia, a gente está de volta aqui no Espaço Circular, agora mostrando um pouquinho da aula das crianças. O Théo e o Davi estão fazendo esse circuito. Vamos ver. E aí Tchau, 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 tchau. Criançada já arrasa desde cedo. E a mãe dos dois é a Luciana, que está aqui fazendo o ensaio no tecido marinho, não é, Luciana? É isso aí. Quanto tempo você já tem aqui de circo? Eu estou aqui já vai fazer cinco meses. Os meninos já fazem há dois anos, mas eu entrei tem pouco tempo. E aí você está passando o quê? Conta para a gente. Eu estou passando uma sequência que vai ser apresentada no dia 21, no espetáculo dos adultos. Vamos bater um papo agora, gente? Vamos lá. Vai sentar aqui? Senta aqui. Senta aqui, tem o do lado do João. Luba, o que você trouxe dos meninos para o circo? Eu estava já procurando um tempo uma atividade mais lúdica para as crianças. Eles faziam várias atividades, né? Só que a gente sentia falta do brincar, né? E aí eu conheci o Lucas na porta do colégio. Ele estava fazendo uns malabares, os meninos apaixonaram. E começaram na mesma semana já. E já está aqui há dois anos, né, Davi? O que vocês gostam de fazer no circo? Eu gosto de subir no tecido amarelo, Davi. O que mais você sabe fazer? Me conta. Consigo fazer macarrão, cambalhote costas, de frente. Começando a fazer um pouquinho de equilibrismo, né? E você? De o que você gosta? De subir no tecido amarelo. Do tecido, de fazer o rim, né? A borboleta. Pode ficar com vergonha, não. E o que mudou nos meninos depois que eles começaram aqui? Eles brincam mais. Voltaram a ser criança, né? Largaram de lado os eletrônicos. E aprenderam a brincar mesmo. Então, está em casa, está pulando, está dando cambalhota. Está ensaiando um contatinho, né? O Theo está aprendendo com o Guilherme a fazer contato, não é? Aprendendo. O que você já aprendeu no contato? A pôr que está com a praça e me pegar. Fazer sorvete, soltar isso. Vamos fazer um pouquinho de tecido, então? Vamos. Vamos lá? O cara está lá em cima, hein? É legal também, né? Você fazendo uma atividade com seus filhos. É. Eu acho que é o principal. É o momento que a gente consegue estar junto, né? E acaba que eles vão querendo fazer, né? Se incentivam um pouco, querem fazer as mesmas coisas. E eu sei que você também tem o mais velho, né? Tenho, o mais velho. E ele não está aqui, não? Não. Ele gosta mais do futebol. Então, Círia, a gente vai ficar aqui no nosso ensaio para apresentação de logo mais à noite aqui no Espaço Circular, no Eldorado, em Contagem. E volta com você agora no estúdio. João, muito obrigada por ter participado conosco. Um super beijo para você, viu? Gente, que história legal. Quer dizer que as criancinhas que acabaram levando a mãe para essa prática aí, o circo, eles começaram bem antes. Eles começaram há uns dois anos. Bom que envolve a questão de relações familiares também, né? Aproximar. É igual ela disse ali, aproximar dos filhos no momento de atividade física. E outro ponto muito interessante que ela falou, porque hoje a criançada toda é tablet na mão, é celular o tempo todo. Os joguinhos são a maioria virtuais, né? E não, ali não. Eles esquecem um pouco, eles se envolvem um pouco, porque é uma atividade física que brinca também. Eles brincam. E é fantástico essa possibilidade da criança lidar com os erros, com os acertos, lidar com a superação. Que isso muitas vezes no mundo virtual não acontece. E quando acontece, só fica entre a tela e a criança, né? Ela não lida com essas frustrações no mundo real. Onde tem desafios novos, onde ela pode pedir ajuda a alguém, onde ela consegue superar se ela for treinando. E conseguir ver os colegas que estão um pouco mais adiantados naquela atividade e ela estar mais adiantada em outras atividades que os colegas. Isso é fantástico, porque é dessa realidade que a gente precisa, né? Do conviver, do saber lidar com as frustrações. E isso a gente percebe, assim, nitidamente nas aulas infantis. É um passo muito grande do mundo virtual para o mundo real mesmo. Sim, e o ambiente é um ambiente atrativo para elas, né? Dessa forma a gente consegue ganhá-las, assim. Não dá para a gente querer que elas fiquem sempre fazendo os mesmos jogos, as mesmas atividades, porque o mundo virtual vai ser uma competição desleal. O mundo virtual apresenta uma imagem a cada segundo, né? E aí o universo do circo é tão lúdico, a gente consegue através dele conquistar, assim. Bom, a gente viu pequenininho ali de cinco aninhos já praticando as atividades, né? A partir de que idade? A partir de três. Três anos. O Davi, que está com cinco agora, ele começou há dois anos atrás, quando tinha três. Começou com três aninhos também. Sim. Inclusive, temos outros alunos pequenininhos que participam e que os pais até relatam, assim, nossa, ele chegou na fazenda e subiu, assim, naturalmente, ele tem medo de altura. É nítida a transformação. Pois é, aí nós falamos muito de criancinhas e pessoas mais idosas. É possível também praticar? Claro, claro que sim. A gente trabalha com turmas de jovens e turmas de adultos para todas as idades, né? E é muito interessante, assim, essa participação. A gente tem algumas pessoas lá na escola já, mas a gente está super aberto para todo mundo. Para todo mundo participar. Exatamente. E hoje tem a apresentação, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa apresentação de hoje. Como é que vai ser? O que as pessoas podem inspirar? O mais bacana dessa apresentação de hoje é o envolvimento. Essa palavra resume esse evento. Então, todos os alunos estão muito envolvidos, a comunidade envolvida, as parcerias que nós fizemos para que as pessoas estivessem lá nesse evento, são todas pessoas que querem estar, que querem fazer e que querem movimentar essa parte cultural em contagem, que é onde nós estamos localizados. Então, nós temos o que? Tem muita coisa especial. Tem uma programação especialíssima preparada para hoje. A gente tem a apresentação dos nossos alunos, né? A apresentação de artistas convidados da cena mineira aqui, super especiais. A participação do DJ Yuga para animar a festa. Uma banda, lá de pertinho também, da Dolly in Piersing. E... Chefe Leônidas Ribeiro na cozinha. A Ninha Pão de Mel com doce. E tem muita coisa. Muita coisa. Direção, alegria, comida gostosa. Exatamente. E esse modelo de apresentação do Cabaré Cicense, ele é bem focado nesse modelo de várias apresentações com intervalos de música, fora daquele formato de espetáculo tradicional. Então, por isso, o Cabaré Cicense, ele fica em volta dessa temática com apresentações em tempos diferentes, possibilitando o diálogo, a conversa, a interação entre as pessoas. É, é esse o intuito. Muito bacana. E olha só, você que está em casa nos acompanhando, né? Quer conhecer um pouco mais dessa arte e se divertir. Hoje, então, a partir das 8 horas da noite, né? A Trupe do Espaço Circular se apresenta na Rua Travessa C, 521, no bairro Eldorado, em contagem, né? Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Olha só, e ainda tem ingressos disponíveis pelo Simpla, tá bom? E o site aparece para você aí na tela. Deise, muito obrigada por ter vindo. Lucas, também. Todo sucesso para vocês logo mais à noite. Nós que agradecemos. E todo mundo que quiser seguir a gente, falar sobre o nosso espaço. Nós estamos nas redes sociais como arroba espaço circular. E nossos portos estão abertos para aulas experimentais, para visitas, se quiser levar as pessoas para fazerem, assistir também. Está todo mundo super convidado. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Olha só, e agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu deixo vocês na companhia do Acirantão, mas eu não vou embora não, viu? Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.